ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Menino de 9 anos tem as mãos queimadas com ferro de passar pela própria mãe. Ele teria pegado moedas sem o consentimento dela. Polícia identifica envolvidos no caso da adolescente que foi abusada sexualmente dentro de um carro. No Hospital Platão Araújo, médico grava vídeo para denunciar a falta de material cirúrgico. Bairros das zonas norte e leste vão ficar sem água até as 8 da manhã desta quinta-feira. Prefeito de Manaus abre os trabalhos na Câmara Municipal, fala da dívida do município e anuncia pacote de obras para este ano. E o trânsito fica ainda mais complicado nesta volta às aulas. Agentes do Manaus Trans orientam pais de alunos para evitarem as tradicionais filas duplas. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. O prefeito Arthur Neto abriu hoje os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus, fazendo um balanço da situação do município, que segundo ele tem uma dívida estimada em 14 milhões de reais. O prefeito também anunciou um pacote de obras para este ano, que inclui a recuperação de ruas e também a construção de dois viadutos. Foi a décima vez que o prefeito leu a mensagem que abre os trabalhos na Câmara Municipal. Arthur disse que, ao receber a prefeitura, em 2013, havia um rombo de 347 milhões de reais, dos quais ainda resta pagar 14 milhões. O objetivo dele é entregar a prefeitura sem dívidas e com dinheiro em caixa. Arthur também anunciou que enviará um projeto para garantir a independência do Fundo de Previdência dos Servidores, o Manaus Previdência. Só assim o pagamento dos aposentados estará garantido. Eu peguei uma previdência falida e hoje ela é considerada a mais sólida do Brasil. Eu não acho nenhuma graça que amanhã venha alguém que faça uma brincadeira com ela. E olha que me chamaram para fazer essa brincadeira. O prefeito destacou a entrega, em 2018, de mil unidades habitacionais. O prefeito também cobrou a atenção do governo federal para a Zona Franca de Manaus. Segundo ele, milhares de empregos gerados no polo industrial sustentam 97% da floresta amazonense em pé. Durante a mensagem, aqui na Câmara Municipal de Manaus, o prefeito Arthur Neto anunciou um pacote de obras para a cidade. Entre os trabalhos, a recuperação de vias e a construção de dois viadutos. Um na zona centro-sul da cidade e outro na zona norte de Manaus. Para passar de nível, no estilo daquela, não é aquela coisa reta que você mergulha e sai do outro lado e engasga no trânsito. É como nós fizemos o Complexo 28 de Março, que dá saída para todos os lados e deu uma grande mobilidade ao trânsito. Nós queremos fazer na altura de João Valério, na Constantino Nery, a altura de João Valério, queremos fazer uma passada de nível naquele estilo. E um viaduto aí sim, mas também um viaduto flexível, não é aquele viaduto que você sobe, depois mergulha no trânsito outra vez. Um viaduto com várias saídas, com várias alternativas ali no Manoa. Arthur finalizou a mensagem destacando a área da saúde, ressaltando que entregou unidades fluviais para o atendimento médico dos ribeirinhos. 435 mil alunos voltaram hoje às aulas na rede pública do Estado. Somente aqui em Manaus são mais de 260 mil e por isso, é claro, o trânsito ficou complicado nas principais vias da cidade. Agentes do Manaus Trans orientam pais de alunos para evitar os congestionamentos e também aquelas tradicionais filas duplas de estacionamento nas proximidades das escolas. Volta às aulas. Avenidas daquele jeito, congestionadas. Sinal de que as férias acabaram. Mais um esquema de orientação foi providenciado pelo Manaus Trans para tentar dar uma aliviada no trânsito. Nós temos um programa intitulado Volta às Aulas, na prefeitura de Manaus. Então, essa programação, ela informa como compartilhar aquele espaço para embarque e desembarque de alunos das escolas. Então, a gente orienta que os pais sejam breves, que já prepare a mochila, a lancheira, para que use aquele espaço naquele momento que é estrito de parada, realmente. Micaela está no segundo ano do ensino médio. Volta com toda a força. Além do empenho para tirar boas notas, ela se destaca no esporte. Eu tenho muita honra e estou lutando bastante para chegar a níveis mais altos do que eu já estou. Além de estudar bastante, né? Além de estudar bastante, claro, assim, nas viagens é bem difícil pegar as tarefas, mas eu vou e pego as tarefas, meus colegas me ajudam os professores, a diretora. Então, tudo compensa. No primeiro momento, nós tivemos que superar dificuldades enormes na questão da alimentação escolar. Hoje, de madrugada, foram concluídas remessas de alimentação para as últimas escolas, questões decorrentes da gestão anterior, falta de gêneros alimentícios, problemas de logística. Superamos com trabalho sábado, domingo, todos os dias e conseguimos, pelo menos, fornecer os gêneros essenciais. E agora nós estamos também trabalhando na direção de melhorar as atividades pedagógicas em todas as escolas de Manaus e do interior. Por enquanto, na capital, o calendário desse ano letivo vai funcionar normalmente. Mais uma vez, os deputados tentam abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o suposto cartel de empresas revendedoras de combustíveis aqui no Amazonas. Duas CPIs com este objetivo já foram formadas sem conclusões. A proposta é do deputado Álvaro Campelo. Ele precisa de oito assinaturas para aprovar a criação da CPI. Para a caracterização de um cartel, não basta apenas o alinhamento de preços. É necessário que haja interceptação telefônica, há necessidade também de que se possa fazer um desbloqueio de contas. Até agora, além de Álvaro, já assinaram o pedido de CPI os deputados Wilker Barreto e Serafim Correia. Os demais ainda irão avaliar a proposta. Essa não seria a primeira tentativa de se criar uma CPI para investigar se os donos de postos cometem ou não o chamado crime de cartel. Em 2003, 2010 e 2015, os vereadores aqui de Manaus criaram três CPIs, mas nenhuma delas gerou resultados práticos para o consumidor. A única investigação que confirmou a prática de cartel aqui em Manaus foi feita pela Polícia Federal em 2011. Três empresários do setor foram condenados, entre eles o deputado estadual Abdala Fraschi. A prática de cartel tem sido enfrentada pelo PROCON com fiscalizações rotineiras para combater o alinhamento de preços. Se a concorrência na cidade de Manaus funcionar de fato, a gente pode ter queda ainda mais expressiva, mais significativa no preço da gasolina. Após as recentes fiscalizações dos órgãos de defesa do consumidor, os preços começaram a variar de um posto a outro. Visitamos alguns na Zona Sul e Centro-Sul e percebemos valores diferentes. Mas em muitos locais, o valor permanece igual, como nesses postos da Zona Oeste. A seguir, mulher é presa suspeita de queimar as mãos do próprio filho com ferro de passar. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto